Dá um caso sério Só por causa dela, ela me deseja Quando faz com ele Por menos que seja, quando está comigo Faz pensando nele Se diz minha dona, me faz um carinho Depois me abandona E me deixa sozinho O nosso amor parece Coisa de novela Embora sabendo que é absurdo Mesmo não querendo Eu aceito tudo Não consigo imaginar Minha vida sem ela Me sinto em pedaços Solidão não sara Não tá sendo fácil Dividir meu sonho Com aquele cara Ele ama muito Eu também a quero Nesse jogo duplo Ela se divide Eu me desespero Se diz minha dona, me faz um carinho Depois me abandona E me deixa sozinho O nosso amor parece Coisas de novela Embora sabendo que é absurdo Mesmo não querendo Eu aceito tudo Não consigo imaginar Minha vida sem ela Se diz minha dona, me faz um carinho Com aquele amor parece Obrigado.